Música Eu sou o Ricardo Tonhal, sou da região sul de Passo Fundo. Plantamos 400 hectares de soja. Fizemos a aquisição de uma plantadeira moderna para conseguir um maior desempenho na produtividade. E para conseguir ainda uma melhor distribuição de adubo, optamos pela instalação dos distribuidores da Ferticista. Estamos tendo um retorno muito satisfatório, conseguindo exatamente o que nós precisávamos, que era a qualidade e a precisão na distribuição, evitando desperdícios com o adubo e tendo um resultado muito positivo. Ferticista 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 Ferticista